Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que é tudo bem? Graças a Deus, gente. Com camisola ainda, né? De pijama, lógico, né? Vou levantar. São cinco e pouco da manhã. Eu sempre levanto cinco e meia, cinco horas, né? É o horário que eu levanto. Então, vou levantar, vou para a minha cama, vou botar um pouquinho do meu dia para vocês. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e minha cabeça está cortando. Faz parte, né, gente? Então, bora começar mais os vídeos, né? Primeiramente, a gente vai trabalhar. Depois, quando eu voltar, eu cometo o meu dia a dia, tá bom? Geralmente, eu venho na hora do amor, dou comidinha com o Juan. Às vezes, faço uma coisinha, às vezes, não. O Juan tende a achar amanhã-se bem, tende a achar amanhã-se mais ou menos. O Juan tende a achar muito nervoso, tende a achar super alegre, providente. Hoje, ele tem aqui na escola também. Hoje, vai chegar a minha tortina, gente. Comprei a minha tortina no Mercado Livre. Então, vai chegar a tortina também. Estou ansiosa para colocar na minha janela. Quem acompanha aí, tem três meses que está relacionada com a tortina ali. E aí, eu vou colocar também na janela. E é isso. Então, bora para o vídeo, né? É isso. Você pode dizer o que você quiser Eu já sei que é o destino Talvez você deixe de parar Resistir Eu lavei o banheiro, né? Que menininho, vocês sabem? E olha, eu vou pôr a soalha. Eu guardo a minha soalha aqui, meu fogo de cama tudo aqui, ó. Temos uma criança aqui Que grita que só tem, ó. Está com fome, já. E já limpei toda a casa, né? Mas, gente, quem tem criança é assim. Olha a baguncinha. Como é gostoso, um banheiro cheiroso, né, gente? Aí, com esse tapetinho aqui Que é até da minha cozinha Mas eu coloquei ele aqui para sujar de novo Porque ele está meio encardido Então, o que eu vou fazer? Eu estou juntando todos os brancinhos Para poder pôr de molho Deixa eu pôr a minha soalha Soalha colocada Quero comprar um bambu, gente É difícil eu só pôr aqui O banheiro ainda vai ficar bonito Mas tenha calma Por aqui, gente Tudo arrumado também Põe essa roça que o Roa me deu na cama E a outra está no varal Que é bonitinha E quebrou a cortina, né, gente? Então, não sei se eu ponho essa Ou se eu coloco uma de rolo, sabe? Ai, estou super em dúvida Quando o Roa tem crise Ele simplesmente, vocês sabem, né? Deixa eu apagar a luz Por aqui No almoço, o rolo vai sair polo Aqui também, tudo limpo Já limpei toda a casa, gente Hoje não tem vídeo de limpeza, né? A não ser amanhã, né? Vai estar tudo limpinho Só que eu tenho lençol Ai, está uma delícia o cheirinho aqui Deixa eu acabar lá E pão também Gente, acho que vai dar uma chuva Olha lá a roça, a laveira Vem lençol Porque eu tenho tudo porra de cama Vai dar uma chuva Meu pai do céu, né? Deixa eu ver minha Minha Como é que fala, gente? Olha, gente É rapidinho, hein? Tem que ser rápido Olha, eu estou cozinhando batata Eu vou fazer um teste Eu vou guardar uma E vou pôr as outras duas praias Pra ver se fica boa ela guardada Amassei pão também Mas eu coloquei ele aqui embaixo Está bem só um vidinho aqui, ó Pra ele crescer rapidinho Fazer um tomate com alface Você pode dizer o que você quer Eu já sei que é o destino E vai, você pode ver se fica boa Vai, como é que fala? E aí? Vai, como é? Vai, como é que fala? Come on, just take my hand Não tem que fazer nada, mas não tem que fazer nada Não tem que fazer nada Mas a gente vai fazer nada Só com os vinhês humanos Não tem que fazer nada E batata é bom pra muita gente Batata é delícia Sim, vamos tomar boi É uma coisa E com os homens, são muito bem amigos Mas não tem que fazer nada Não tem que fazer nada Você tá feito É Dez anos É É É É É É É Eu comprei uma cortina Ou pra sala Ou por parte do Luan Eu sicuramente quero comprar pra pôr aqui Nessa cozinha Nessa sala também Mas vamos ver o tamanho dela né gente Lá vai ter pra ir antes Vamos ver né Se eu comprei certo Ela vai dar pra esse quarto ou por Ou pra ti né Vamos ver depois a gente mostra Vamos ver a cortina Vamos lá tomar banho Bora Tomar banho Tem que ir pra escola Que a comidinha tá quase pronta Vou lá abrir gente Só pra me ver Se ela é do mesmo tamanho que eu já comprei a outra da sala Ou ela é maior Queria o tamanho do quarto mas eu não achei Vamos filho tomar banho Olha gente Onde que ele põe? Põe lá pro quarto Olha que foi sensato gente Põe tomar banho Ela é bem grande Tá aparecendo aqui ó Então Depois eu vou trocar ela Põe essa aqui Ela é igual do meu quarto E tirar essa daqui ó Pois olha onde que ela fica ó Fica na metade Eu nem posso trocar até aqui Gente né Eu vou ali no alto Eu tenho que mandar abaixar Então Depois eu vou pôr aqui né Tem que rassar o sofá Vai dar uma manjão Mas se você quer coisa bonitinha né Tem que Põe a mão E rassar as manjões Olha que linda tá a minha planta gente A outra tá mais bonita ainda Essa planta ela era enorme O gol teve uma crise Tem dois anos Deixando desse tamanhinho Olha que ela já tá aqui Graças a Deus Agora ele vai fazer titi Primeiro Pra achar uma roupa ali Por sair na escola Uau E olha nosso almocinho gente Arroz Feijão Saladinho Com tomate Umas almôndrias fritas E batatinhas fritas Hummm Que delícia hein Minha Um potinho ó Com a nossa comidinha Vamos comer guaraná né Porque o Roa tomou tudo o suco gente Depois vou arrumar essa bagunça Só vamos comer né Gente olha a sentação aqui Eu já peguei isso aqui ó Que eu e o Roa tava com vontade Aí eu peguei isso aqui pra experimentar Olha essa fila aqui dá até nervo né gente Tá vendo gente Olha como é que tá o céu Eu vim do mercado Olha só o fio Tá nessa cola aqui ó Ai que delícia Que era tudo limpinho né gente Consegui lavar a louca do almoço Desde um ano que acabou o meu leite em pó E eu sempre mantenho só da minha mãe né Aí olha eu comprei Quando a minha mãe vem aqui Daí já tem pra ela Comprei manzena Comprei esse aqui pra me experimentar Goiabada Comprei esse leite condensado Gente eu vejo muita gente usando Eu não gosto Não sei esse Eu não experimentei Mas a maioria que tem uns nomes lá É muito ruim Mas eu comprei esse sistema desnaçado Que geralmente a gente compra esse aqui ó Como não vende mais esse ratinho original né Eu vou experimentar esse daqui Se eu começar a gostar Eu vou falar pro meu bem Comprei esse Se ele tá mais barato Semi desnaçado Vamos ver né E vamos ver as receitas também né E foi isso gente Deu 73 reais esse pouquinho de coi Comprei essa cidreira também Agora eu vou guardar Vou enrolar meu pão Vou achar E olha Trovão E olha isso E olha que vai chover de molhar Todinha que dentro hein Uh meu Deus Vai molhar tudo na minha cama né gente Olha a surpresa que a mamãe roubou pro Juan Que chocolatinho Que o Juan vai comer com a mamãe né Como é o nome dessa surpresa? Chocolatinho Nestlé Que você queria lembra? A mamãe passou no Mercado e trouxe Enquanto o Juan tava na escola Ficou o pão Que delícia esse fico ó Passei manteiguinha ó Meu Deus Quando eu faço uma receitinha Eu lembro da Dona Rita sabe Que ela faz muitas receitas né E o Príncipe vai comer né Gente ignore né Mas já tá cheio de louças de novo Poucozinho de feijão E olha que lindo que ficou Fiz duas por minhas só Pra não estar comendo pão velho né Que se a gente come hoje esse Hoje e amanhã esse E esse aqui gente Só eu e o Juan comem tudo Já amanheceu por aqui ó Minha cachorra latino Tem louça pra lavar mas eu lavo amanhã Já foi com o Felipissa Boa noite pessoal Tudo bem com vocês Com isso tudo bem Graças a Deus Gente vou finalizar esse vídeo agora Fiz um vídeo aleatório Nada de limpeza Quero que você tenha gostado Montando uma vida real né Um beijo Até o meu vídeo Até o final Tava de manhã com esse tijama Vou encerrar de manhã aqui mesmo com esse tijama Tchau 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 Tchau